Cruzamento das avenidas Colares Moreira e Grande Oriente Colares Moreira não precisa nem falar, todo mundo já conhece bem como é que é o trânsito nela, é bem intenso É a principal avenida que corta o bairro do Renascença A Avenida Grande Oriente é uma outra avenida muito movimentada porque aqui existe o Conselho Regional de Administração Está a sede do IBGE, outros vários empreendimentos Mas o que tem chamado a atenção nos últimos dias por aqui é este buraco que abriu justamente no cruzamento das duas avenidas E olha, não é pequeno não o buraco que abriu aqui O que dá para a gente perceber é que houve um afundamento do asfalto na avenida Já teve acidente aqui? Já, já, meu pai passou aqui e não deu fé deste buraco aqui, que aqui não tinha ainda, essa madeira aqui não tinha, botaram foi agora Ele passou aqui e quebrou o para-choque dele Agora os moradores, principalmente as pessoas por aqui, que andam por aqui diariamente Precisam tomar bastante cuidado, colocaram um pedaço ali de madeira para tentar sinalizar Ficar, mas não é suficiente, já está meio caído ali O risco principal é no horário da noite É muito fácil, já está meio caído ali de mar